Nós estamos em setembro e em setembro acontece o Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio. Falando em suicídio, nós vamos falar de saúde mental. Vamos conversar com a coordenadora do Amulatório de Saúde Mental de Campo Morão, a Thais Fondase. Thais, o que é saúde mental, para nós entendermos? A saúde mental, eu falo que é algo bastante complicado de se definir, porque é uma junção de vários fatores da vida do indivíduo. É um bem-estar social, psicológico, familiar. Então, assim, é você estar se sentindo bem em vários parâmetros da sua vida. Isso é saúde mental. Quando as pessoas procuram alguém, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, para tratar a saúde mental, o que geralmente leva as pessoas a fazerem isso? Nós temos uma variedade, assim, de motivos pelos quais as pessoas procuram hoje acompanhamento médico e psicológico. Por sinais de angústia, onde a pessoa não consegue lidar, angústia e ansiedade, onde ultrapassou e já tem prejudicado a sua vida. Por uso e abuso de substâncias psicoativas, álcool, por depressões muito severas, situações de bullying. Então, hoje nós temos uma gama muito grande de motivo pelo qual as pessoas procuram acompanhamento em saúde mental. O que pode levar a pessoa a ter um problema de saúde mental? Por exemplo, as redes sociais. Qual a relação das redes sociais com saúde mental? Primeiro, né? Primeira pergunta. O que leva uma pessoa a ter problema de saúde mental? Toda e qualquer coisa pode levar. Cada indivíduo tem uma história e uma construção única. Dentro disso, ele vai ter os conflitos internos, os conteúdos dele. Então, não tem como a gente falar, olha, é somente uma determinada coisa que pode estar levando a pessoa à procura. Às vezes, um gatilho ou estopim pode ser um término de um relacionamento, uma briga dentro de casa, uma demissão de um trabalho, uma briga na escola. Então, assim, várias situações podem estar levando a pessoa a procurar. A desenvolver um problema e, posteriormente, ter que procurar ajuda em saúde mental. E daí, quando a gente fala das redes sociais, a gente fala de um uso indiscriminado, nos dias de hoje, de algo que traz uma fantasia e uma realidade que não é real. Né? No sentido, assim, de eu vislumbrar algo do outro que não condiz realmente com a realidade. Porque, hoje, nas redes sociais, as pessoas postam o quê? Elas postam momentos de grande alegria, momentos de confraternização, onde o outro, atrás da tela, que está visualizando aquilo ali, traz, né, mas eu não sou tão feliz, eu não sou tão bonito. Então, acaba mexendo com alguns complexos, né, de algumas questões correlacionadas à autoestima, alguns complexos de inferioridade, né, alguns sentimentos que acabam fazendo com que essa pessoa se sinta não pertencente a um local. Então, hoje, as redes sociais, elas têm um grande prejuízo, principalmente na vida dos adolescentes em relação à saúde mental. Outra coisa, Thais. Qual o papel da família aí em relação a uma pessoa que está com problema de saúde mental? O papel da família é extremamente grande, né, no sentido, não que a família vá fazer o tratamento, mas ela vai possibilitar condições. Hoje, por exemplo, se a gente vê o acompanhamento de crianças e adolescentes, nós vemos uma necessidade, uma interferência muito grande da família nesse acompanhamento. A família, ela precisa, muitas vezes, se reestruturar, né, para que essa pessoa consiga ter condições de estar dando continuidade de uma forma efetiva ao seu acompanhamento. Claro, o tratamento depende do paciente, muitas vezes, né, Então, assim, depende do desejo desse paciente em estar ali, em fazer algo que é necessário para ele, para que ele busque o mínimo de bem-estar. Mas a família, muitas vezes, ela precisa estar acolhendo. Hoje, nós temos nas famílias, né, ainda existe uma cisão, uma divisão muito grande, mas nós temos ainda uma grande quantidade de famílias que entendem os sintomas, né, da falta de saúde mental, como sendo frescura, como sendo, ah, é só um milíndre, hoje está muito em voga a questão da geração mimimi, então, ah, não, é tudo muito mimimi, né. Então, olhar para essa pessoa de uma forma acolhedora e realmente entendendo o que ela está passando, para que ela possa, sim, né, encontrar uma base, um respaldo. A família é a nossa primeira relação, né. Você falou algo muito importante. Às vezes, a pessoa está com algum problema, né, alguma falta de saúde mental, e aí o adolescente, principalmente, daí ele é até pela família julgado como irresponsável, como aquela pessoa que não é social, não é verdade? É, na verdade, assim, quando a gente fala de adolescente, é uma coisa bastante engraçada e que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o adolescente, ele tem alguns comportamentos que são muito característicos deles. Então, ele é social com os amigos, mas com a família ele não é um ser social, né, então, ele tem vergonha da família, ele não quer, o menino já não quer mais andar de mão dada com a mãe, então, tem todos esses comportamentos que são realmente naturais da adolescência. É claro, a gente tem que tentar tomar cuidado aonde que transpassa essa linha que é muito tênue entre normalidade e falta de normalidade, apesar que é um conceito bastante complicado, essa questão, mas dentro daquilo que se espera ou não para a faixa etária daquela pessoa. E se eu tiver dúvidas, será que meu filho adolescente, meu filho criança está dentro daquilo que se espera para a faixa etária dele? Procure um profissional. Esse profissional, ele é a melhor pessoa para falar, olha, está tudo bem, fica tranquila, não precisa nesse momento se preocupar, ou não, nesse momento nós precisamos fazer algo além. Outra coisa, saúde mental não tem faixa etária, né? Quando a pessoa pode procurar, ela sente, olha, acho que eu preciso procurar uma ajuda profissional, ou mesmo quando a família pode indicar para as pessoas, olha, acho que você precisa procurar uma ajuda. Saúde mental não tem faixa etária, não tem faixa etária, não tem credo, não tem nível social, não tem nada. Então, ele pode, prejuízos na saúde mental podem acometer desde crianças, numa primeira infância, até idosos, do mais rico ao mais pobre, do negro ao branco ao amarelo, né? Então, todos podem ter prejuízo de saúde mental. Quando procurar? Quando eu não consigo mais ter o controle sobre aquilo que está dentro de mim? Quando eu, em decorrência dos meus sentimentos, principalmente de angústia, de ansiedade, eu não consigo mais desenvolver aquilo que é necessário, eu não consigo mais focar naquilo que é necessário, eu não consigo mais ter uma vida plena, seja em que âmbito for. Por quê? Porque a saúde mental, ela interfere em todos os locais. Ela vai interferir na relação escolar, na relação familiar, na relação de trabalho, nas relações sociais, na relação consigo mesmo. Então, às vezes, os pensamentos que não estão de acordo com aquilo que deveria estar, ou o fato de eu não estar conseguindo me concentrar, ou o fato de eu não conseguir gerenciar os meus sentimentos, podem ser já indicativos. Muitas vezes, e você sabe melhor do que eu, uma pessoa que está aí com alguma falta de saúde mental, usa como refúgio o silêncio. O que fazer, os que estão à volta, o que fazer nesse momento? Respeitar, primeira coisa, e se colocar à disposição. O silêncio pode se configurar enquanto um sintoma, mas a pessoa, quando ela não tem condições ainda de falar sobre, ainda quando ela não tem condições de estar trabalhando, não tem muito o que se fazer. Mas se colocar à disposição, olha, eu estou aqui, na hora que você quiser falar, na hora que você precisar falar, falar independente. Eu acho que a grande palavrinha é essa, é independente do que você queira falar. Eu vou te escutar, e vou estar aqui para te auxiliar. Porque o silêncio, muitas vezes, ele se faz sintoma quando eu entendo que o outro não vai conseguir escutar aquilo. se a minha mãe ficar sabendo que de repente eu estou tendo dificuldades e eu tenho pensamentos de de repente retirar minha vida ou fazer qualquer coisa, que sofrimento que eu vou levar para ela ou de que forma que ela vai escutar isso, será que eu vou ser repreendido, será que... Então, essas construções se fazem e muitas vezes fazem com que a pessoa se cale. Falar é a melhor solução, mas eu preciso que o outro saiba que eu vou estar ali para escutar. Thais, como faz o paciente para chegar aqui ao ambulatório? Ele tem que passar pela UBS? Hoje o ambulatório, ele não é porta aberta. Então, não adianta o paciente vir e nos procurar. Por quê? Porque nós temos um protocolo de saúde mental que foi estabelecido em agosto de 2022, que ele coloca que a porta de entrada, como realmente deve ser no SUS, a porta de entrada é a unidade básica de saúde. Então, se ele precisa de algum tipo de acompanhamento na parte de saúde mental, seja do ambulatório, seja do SISCUNCAM ou até mesmo dos CAPES, Ampara, ele deve se dirigir à unidade básica de saúde. Na unidade básica de saúde, ele vai ser avaliado e daí ele vai ser encaminhado para o equipamento de saúde que melhor vai atendê-lo. Falando em ambulatório, falando em saúde mental, no final de semana tem um evento. Esse fim de semana agora, no sábado, dia 14 de setembro, nós temos um evento em relação ao setembro amarelo. Ele vai ser às 9 horas, na Praça São José, e nós vamos estar abordando o tema de inúmeras formas, com inúmeras atividades. Então, nós aguardamos a todos do município.